Olá pessoal do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanda Artesanato, mais uma vez mostrar para vocês uma capa de botijão que eu tô fazendo, que eu já fiz uma e não mostrei em vídeo ano nenhum, só postei no Facebook, comecei a fazer azul, uma parte azul e uma parte rosa e tem o barrado de flor que eu vou pôr no meio e o barradinho embaixo vai ser de rosa, ainda tem dois quadrinhos de flor, eu ensinei essa flor no vídeo aí, tá bom pessoal? Eu tô fazendo, tem esse tapete também, terminei, terminei hoje, comecei a capa de botijão, olha que lindo, ainda vou pregar uma flor, tô mostrando porque já tá pronto né, então vou mostrar. E é isso pessoal, até o próximo vídeo, vídeo, um beijo para todo mundo e seja bem-vindo àquilo que tá assistindo o meu canal pela primeira vez, peço vocês que dê um joinha aí, curte aí, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!